Nós tivemos 17 jogadores com Covid ao longo desses dias, é pouco tempo de treinamento. Talvez o grande erro nosso, nem é um erro, porque não é permitido no Campeonato Paulista, você não pode botar o time da Taça São Paulo para jogar, você pode botar no máximo 8 jogadores que sejam formados no clube para iniciar um jogo. Mas talvez o nosso maior erro foi não ter colocado o time da Taça São Paulo quando foi eliminado, não ter pensado rápido e colocado esse time para jogar os dois primeiros jogos e se preparar de uma maneira melhor para isso. Então nós estamos nos desgastando, tendo que preparar o time fisicamente e automaticamente jogar e ganhar. E a vitória não está vindo. Talvez esse foi o grande erro. Se fosse como no Campeonato no Rio de Janeiro, por exemplo, você põe um time de garotos e você vai dando sequência à preparação. Nós não conseguimos fazer isso. E talvez foi até um erro que poderia ter usado mais jogadores da Taça São Paulo com algum outro do elenco principal que estivesse um pouquinho melhor fisicamente, enquanto os outros fariam uma pré-temporada mais longa. Esse talvez tenha sido o maior erro de avaliação por um momento.